No final das contas, o relacionamento, como o Jung fala, é a maior escola de crescimento da alma e da psique que existe Sendo assim, o relacionamento vai ser sobre estressar, ativar os gatilhos e revelar os condicionamentos Um relacionamento onde ele basicamente é leve e sem conflito e é tudo meio que bem, do jeito quase meio apático assim, todo momento Ele não é um bom sinal, ele tá falhando em umas coisas principais que o relacionamento cérebro, que é crescer Então isso é importante, ele de alguma forma vai nos revelar a gente mesmo, revelar nossas projeções e vai nos estressar pra crescer Tendo isso em mente, não quer dizer que ele vai ser uma guerra caótica, estressante todos os dias Porque esse espaço, ele também não gera crescimento Quando a gente tá num momento de guerra, a gente não tá pensando bem, a gente tá vendo de uma forma meio quase extintiva e reativa E não tá meio que liderando a nossa própria vida com serenidade e concentramento Faz sentido a gente ser atraído pros relacionamentos assim, se a gente teve um relacionamento assim talvez na nossa casa Quando a gente era criança, se é assim que a gente ia aprender que funciona o relacionamento É normal eles se xingarem e gritarem um pro outro, ficarem meio que se batendo Então tá tudo bem, é isso Ou não, às vezes teve os pais que meio que nem se olhavam, estavam lá só por comodidade Não tinham amor nenhum e era totalmente neutro Daí a gente fala pra compensar, fala Eu não quero ter algo como meu pai, eu quero algo vivo A gente ativamente procura relacionamentos caóticos e quebrados Pessoas que ativam o gatilho uma da outra de um jeito exagerado Pra ficar vivendo esse caos Que também vem do nosso contexto da infância E aí Obrigado.